Fala Alcateia, sejam muito bem-vindos ao canal da Wildlife Ceará, eu sou o Thiago Castro e hoje é dia do unboxing da faca Jararaca 1 que nós desenvolvemos em conjunto com a cutelaria Cachorro Seco Bushcraft, tá? Abração pro Cláudio Cabeça, a gente desenvolver esse projeto pensando numa faca que não fosse tão grande, mas que servisse e tivesse também resistência pra atividades de Bushcraft, sobrevivência e etc Estamos gravando aqui pro canal e também pra IGTV e você acompanha tudo logo depois da intro Não esquece de deixar o like aqui embaixo, se inscreve também no nosso canal e fica de olho Tchau 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 E essa é a ideia da Jararaca 1. A gente pensou uma faca que não fosse tão grande, pra vocês terem uma ideia, ela é menor do que esse meu canivete da Tramontina, mas que ela tivesse um poder de corte, um poder de estocada muito grande. Então é isso que a gente pensou pra essa faca, assim como um modelo muito bacana, diferente de boa parte das facas, não é aquele modelo convencional. Então ela tem uma pegada um pouco mais de cutelo, mas permitindo também uma estocada, se for necessário, perfuração, enfim, perfuração de materiais, tecidos e etc. Pra que você possa utilizá-la pra inúmeros fins, tanto na cidade como também no mato. E aí a gente entrou com essa parceria junto ao Claudio Cabeça, e do Cachorro Seco Bushcraft, o canal dele a gente vai deixar aí na descrição, assim como a gente também tá marcando o Instagram dele, e ele trabalhou nesse projeto, mudou o que tinha que ser mudado, a gente pensou os vários detalhes pra que essa ficasse uma lâmina muito bacana pra todo mundo que curte atividades outdoor e também sobrevivência urbana, né? DC e tudo mais. Então ela conseguiu ter um grip muito bom, como ela também tem uma lâmina brutal, tá? Um quebra-crânio que, enfim, capaz de quebrar vidro, capaz de abrir latas, capaz de destruir tijolos e etc., tá? Mantendo ainda, sendo ainda bastante portátil, tá? Então é uma lâmina pequena, mas que tem um poder de corte, um poder de destruição muito grande. Então vamos lá. Tá aqui, embaladinha, toda no papel, no plástico filme, né? E para Tiago, Jararaca 1, tá? Ou J1, né? E a gente já vai fazer a abertura dela aqui. Opa! Escapou que foi uma beleza! Show, tá? Vamos lá. Cortar ela aqui. De boa. Vou tentar não cobrir a visão de vocês também, pra IGTV. E a gente vai abrir ela aqui. Opa! Já rasga aqui. Duas camadas de plástico. Beleza? Bom, plástico, né? Aqui tem um papel, né? Ele deve ter passado um óleo mineral nela e a gente já descarta o papel e já vem essa belezinha aqui, tá? Deixa eu passar esse canivete aqui pro outro lado que aí a gente vai falar um pouquinho sobre a Jararaca 1, tá? Cara, se vocês puderem ver, tá? É uma lâmina que não é grande, né? Então ela tem menos lâmina do que ela tem cabo, né? Mas a gente tentou respeitar nela uma orientação que inclusive partiu do Cláudio Cabeça que é pra que uma faca seja boa, independente de qual seja a lâmina dela, você tem que ter um grip bom. Então sua mão, ela tem que funcionar nessa faca, tá? Que é exatamente o que essa faca faz. A minha mão, eu medi ela eu medi numa caneta, né? Passei pra ele exatamente o tamanho, passei pra ele mais ou menos a espessura de cabo que ficaria legal e a minha mão, ela cabe perfeitamente dentro da pegada dessa faca. Tá? Então, ó, se vocês olharem bem o meu dedo mindinho até o meu dedo indicador fecham perfeitamente no cabo da faca. Tá? Ó Talvez alguém que tem uma mão um pouquinho maior precise dar um aumentar um pouquinho talvez esse entalhe esse entalhe aqui no final da lâmina dela e talvez precise aumentar um pouquinho esse espaço aqui antes do quebra-crânio que é exatamente essa área aqui. Tá? Mas em relação pro meu uso tanto na cidade como também no mato essa faca tem um gripe perfeito. Então vamos lá primeira coisa porque foi feita sob medida. Bom a gente pensou também nesses entalhes aqui vocês conseguem visualizar aqui nesses entalhes aqui ao final da lâmina aliás no dorso da faca pra que a gente possa fazer trabalhar com entalhes. Então se eu precisar fazer um entalhe numa madeira se eu precisar fazer cortar diminuir uma isca de fogo fazer uma mecha de fogo em madeira em bambu e etc eu vou ter um apoio muito bacana aqui onde meu dedo não deverá escorregar. Deverá ficar bem fixo aqui nessa partezinha do dorso da lâmina. Anteriormente quando a gente pensou a faca inicialmente ela não tinha esse orifício aqui. Tá bom? Mas aí a gente pensou se a gente deixar ela desse jeito parece que foi uma lâmina que quebrou. Parece que foi uma lâmina que simplesmente apartou e não teve conserto. Então a gente deixou isso aqui exatamente pra indicar que sim é uma lâmina que ela começa exatamente aqui. Esse corte então foi intencional. Bom? E ela tem um poder de estocada que depois a gente vai mostrar no vídeo de teste dela mas ela tem um poder de estocada brutal, cara. Mesmo sendo uma faca que foi feita pra entalhes pra que você faça por exemplo corte uma carne pra que você abra um peixe pra que você enfim faça N atividades ali de maior detalhamento né? De maior cuidado é uma faca que também permite que você tanto utilize pra estocada então eu posso por exemplo amarrar ela num galho mais longo e utilizar ela pra estocada e sim ela vai furar tá? Como eu tenho também aqui um quebra crânio nela que é brutal. Música Ela tem exatamente esse finalzinho aqui da lâmina, que vai permitir que a gente saiba exatamente onde ela termina e tudo mais, e que a gente possa fazer todo o processo de afiação dela sem que ela perca essa espessura do metal aqui próximo ao cabo. O cabo ficou exatamente como a gente conversou com o Cláudio. Aqui eu posso colocar um fiel, pendurar ela na mão, deixar ela pendurada aqui, aqui no fiel, no orifício do fiel, aqui no finalzinho. Assim como eu posso, enfim, colocar um lanyard aqui, posso colocar também alguma coisa aqui, o que não é o caso agora, tá? A gente ainda vai planejar todo o processo de embainhamento dela, juntar com a telaria cearense e tudo mais, tá bom? Então, essa daqui é a Jararaca 1, tá? Um modelo irado, espetacular, que a gente fez de faca junto da Cachorro Seco, Bushcraft, tá? Gratidão, Cláudio. Ficou irada a faca, ficou um espetáculo e tá muito bruta. Tá muito bruta mesmo. Eu já tô louco pra usar, né? Nesse período de quarentena, infelizmente a gente tá, ou felizmente, né? A gente tá respeitando aí esse período de quarentena, então, sem ir para o mato. Mas muito em breve, a gente deve tá no meio do mato, fazendo o teste dela em campo, né? Mostrando essa faca nos acampamentos, nas trilhas e etc. E ela vai andar até... A ideia é que a gente possa carregar ela de forma transversal no cinto, tá? Aliás, de forma paralela ao cinto, tá bom? Então, ela vai ficar ali, deitadinha, tá? Presa ali no cinto. Na hora que a gente precisar, a gente puxa ela aqui de lado e saca a faca em campo pra fazer as atividades necessárias, tá bom? Então, é isso. Essa é a Jararaca 1. Gratidão ao Cláudio, que planejou também com a gente. Disse o que é que funcionaria, o que é que não funcionaria. E disse, pô, vou fazer essa faca. Pra vocês terem uma ideia, o cara fez essa faca em menos de 24 horas, tá? Aliás, ele fez o protótipo e a faca foi mais uns dois dias pra ele terminar, né? Conseguir o material correto e terminar essa faca. Então, essa daqui é a Jararaca 1, tá? Quem curtiu, em breve ela vai tá disponível aí pra venda, juntamente também de outros itens da bainha e tudo mais, tá? Então, quem curtiu a faca, fica de olho que muito em breve a gente deve anunciar o início das vendas dessa faca, que deve ser um produto exclusivo da Wild Life com a Cachorro Seco Bushcraft, beleza? E você não perde por esperar o lançamento oficial dessa belezinha pra que todo mundo que curte atividades outdoor, bushcraft, sobrevivência, EDC e tudo mais, possa adquiri-la. Tamo junto, deixa o like aí embaixo, se inscreve também no nosso canal e vamos pra natureza. Um abraço!